Bom, o próximo é um vídeo. Cadê? Bota aí. Deixa eu lançar aí. Xauve Flow Esporte Clube. E aí, Bolívia? Qual foi o cachê pra participar hoje, e aí? Não entendi nada. Caraca, é isso aí. Vou dar pra ele de novo, vou dar pra ele de novo, pera aí. Xauve Flow Esporte Clube. E aí, Bolívia? Qual foi o cachê pra participar hoje, e aí? Qual foi? Inclusive, obrigado por não me cobrar dessa vez, cara. Pô, eu ia fazer o Wolf Maia pra ver se caiu o Pix aqui. Dessa vez eu não cobrei. Na verdade, eu faço um pacote pro primeiro, que tem mais dois extras. Entendi, entendi. Boa. Obrigado aí pela promoção. Esse aí tá ligado no rolê, hein? Tá alombrado, mas tá ligado.